Doutora Tânia Santana, mais uma vez, aqui na janela da Paulista, presencialmente, que é uma delícia, né? Depois de um ano e dois meses gravando tudo à distância, né? Olha lá, o Mr. Wolf concordando comigo lá nos bastidores. É uma delícia poder estar aqui, mesmo que ainda mantendo esses dois metros de distanciamento, usando álcool gel, chegando de máscara, não é assim? Pisando no tapetinho sanitizante, mas a gente pode gravar pertinho, né, doutora? Ah, isso é ótimo, né? Quantos anos faz que nós gravamos vídeos pertinho? Hã? Quantos anos? Nossa. Você sabe? Eu não. É muito tempo, Bel. É muito tempo. Eu sei, você começou a gravar comigo na Rede Mulher de televisão, no programa Condição de Mulher, não era o programa de saúde, era o programa da mulher, né? Condição de Mulher, lá pra 1996. Nós éramos adolescentes, né? Com certeza. E continuamos, e continuamos. Continuamos, sim. Jovenzitas. Pois é, e é sobre essas jovenzitas que a doutora Tânia quer falar com você hoje. Por causa da Covid-19 e da pandemia, né? A gente tem no Brasil muita gente passando fome, diferente de uma situação que a gente já teve de fome zero, mas não vamos entrar em papo político aqui. O que a doutora percebeu é que as meninas e as mulheres também, mas principalmente as moças que têm que trabalhar, que estão no supermercado, na farmácia, atendendo e tal, ficaram tão sem dinheiro, as famílias ficaram tão pobres, né? As pessoas menos favorecidas, que elas não têm dinheiro pra comprar absorvente higiênico quando estão menstruadas. Mas o posto de saúde não tinha que fornecer absorvente higiênico pra quem não pode comprar? Pois é, Isabel, é isso que eu fui refletir, né? Porque nós estamos integrados com ações sociais, né? Como eu disse, eu tô com a minha nora, meus amigos, que fizeram até ONGs pra poder levar comida pro povo. Porque o problema é que o povo está sem comer, né? Então, elas fizeram isso e eu achei interessante. E todo mundo ajudou. Duas meninas, dois jovens, entendeu? Que tiveram essa iniciativa pra levar o café da manhã, nas comunidades, né? E o que é que elas perceberam? Que além de eles estarem com fome, precisando do alimento, as mulheres, as meninas, as jovens, pedindo absorvente. Mas o posto de saúde não tinha que fornecer absorvente higiênico pra quem não pode comprar? Agora, isso é que me chamou a atenção. Digo, puxa vida, os postos de saúde, diz que dá tanta coisa, né? Dá fraldas geriátricas, né? Dá o que mais? Feminina. Dá preservativo, né? Métodos contraceptivos e tudo isso. E não tem absorvente pra dar pras meninas. Não custa nada. E como eu entrei com isso aí, de cabeça, dá produtos pra higiene pessoal, né? Então, eu vi que dá pra dar 16 absorventes pra cada mulher, né? Então, eu achei que isso era interessante. Nós fizemos mais ou menos uma conta, assim, e dá pra dividir. Então, eu fui comprar e aí eu comecei a ficar prática nessa história aí, de como ajudar as comunidades, né? E eu acho que isso aí devia ser uma ação. A gente devia pressionar o poder público das unidades de saúde que tenha absorvente para jovens. Pois é. A nossa amiga doutora Albertina Duarte, não é? Vai novamente assumir a casa do adolescente na Secretaria Estadual da Saúde. E são todas as casas, né? Não é só aquela casa principal, a primeira. São várias casas do adolescente. Então, é mais uma coisa, Albertina, pra você brigar a coisa, né? Como se ela já não tivesse muita coisa pra pensar. Muita coisa pra pensar e pra brigar a gente já joga mais do que ela. Mas isso, já pensou que legal? Eu achei isso incrível. Tinha que ver. Então, foi uma percepção, né? E com essa coisa de você se envolver mais com o pessoal que tá morando na rua, né? E mesmo na comunidade, em alguma casa e tudo mais, mas as meninas precisam de absorvente todo mês. Todo mês elas precisam de absorvente. E nós estamos aqui no prédio, no condomínio todo, por iniciativa do nosso síndico, que é um sujeito muito legal, chamado Carmelo. Nós estamos reunindo as doações dos apartamentos lá na garagem. Montaram uma mesa só pra isso. São toneladas de alimentos, na verdade, porque você faz a conta. Duzentos e oitenta apartamentos, né? Que duzentos estejam participando, mas eu acho que até mais estão participando. E levam muita coisa, muito mantimento. Põe lá e cada três semanas ou cada duas semanas uma ONG vem retirar. Nesse momento, nós estamos trabalhando com o café da manhã, como a sua norinha, né? Pra dar pro padre Júlio Lancelotti. Vai ser bastante coisa e é muito legal fazer isso. Todo mundo mobilizado, vamos doar absorvente também. Sim, pois é. Né? A gente esquece das mulheres, sabe? A mulher tá sempre em segundo plano na nossa cultura, na nossa sociedade. A gente esquece, entendeu? Você pensa em doar produtos de higiene, vai. Tem lá papel higiênico, desodorante, sabonete, creme dental, absorvente. Absorvente não, pois é. Que é uma coisa muito íntima. E todo mês ela vai precisar de aquilo. Mas é uma coisa muito íntima, ligada aos nossos preconceitos, com a nossa própria sexualidade. E a gente vá. Né? Então vamos pedir agora absorvente nas unidades de saúde, pedir a colaboração de todo mundo. A pressionar, não é? As entidades todas para que as meninas tenham esse direito. De todo mês ela ir lá pegar 16 absorventes para ela por mês. Aí vai ser legal. Vamos lutar por isso, né? Pois é. A condição feminina, né? As especificidades da mulher. É verdade. Então é isso. Que é uma luta que você vem trazendo a sua vida toda. Sua vida pessoal e a sua vida profissional. E a gente só tem que agradecer a doutora. Eu que agradeço. Essa oportunidade, né? Das minhas percepções. Obrigada, doutora. Pronto. Deu a bateria? Aqui deu. Mas chegou no vermelho outra vez. É, ela chega mesmo. Porque realmente você tem razão. Ela não vem. Eu ia carregar. Eu ia carregar. Mas depois eu ia carregar. 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 Legenda Adriana Zanotto